E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz, novamente tô aí com mais um unboxing de Nerd ao Cubo! Nesse mesmo tema de hoje é invasão! E dessa vez só um recadinho pra começar o vídeo aí, pra não dar problema com ninguém e tal. Se você compra Nerd ao Cubo, se você acompanha Nerd ao Cubo, fecha esse vídeo agora, vê esse vídeo depois, porque senão você vai ter vários spoilers aí, beleza? Alerta spoiler! E agora todos avisados, vamos para Nerd ao Cubo desse mês! Começando aí pela Spoiler ao Cubo! Spoiler ao Cubo, revistinha legal, maneira! Isso aqui são as pessoas que fizeram unboxing e mandaram foto pra Nerd ao Cubo no mês passado, tá? Pensei que são alguns youtubers que fazem unboxing também, como eu. Canal Fora da Caixa, Yana, Karim, D'Angelo, Eduardo Wizard, Flippin e Jesse Games. Um abraço pra vocês aí, depois eu vou conferir o canal de cada um aí, beleza? Aqui tá falando um pouco dos lançamentos desse mês. Meu Malvado Favorito 3, velho! Ah, eu vou ter que ver o Meu Malvado Favorito 3! Desculpa aí, Mulher Maravilha, isso vai ficar pra depois. 14 invasores que gostaríamos de convidar para jantar. Quer jantar? Vão jantar? O que esperar de Alien Covenant? Como sobreviver a uma invasão alienígena? Espirre muito, não acredite neles, esqueça monumentos, use um capacete fechado, brinque com animais fofos, diga não! Não pare de olhar! Toalha! Escolha o lado mais parecido com humano. É, agora acho que eu tô preparado pra encontrar com alguns alienígenas e não morrer, né? E já que eu não vou morrer, vamos para os itens dessa caixa desse mês! O primeiro item é uma bolsinha aí, para vocês não entrarem em pânico. Bonitinha, até bonitinha, gente. Não vou falar que é feinha, não. Ela só vai concorrer com a do Doctor Who que eu tenho também. Colocar alguns itens aqui pra mim não entrar em pânico aqui dentro. Alguma coisa, sei lá, como R$4,85 pra você pagar passagem caso tenha esquecido a carteira em casa. Isso é muito importante. Nota. Noto sem voz. O segundo item dessa caixinha, como vocês já sabem, vai ser sempre nossa camisa Nerd ao Cubo! E tchanam! Véi, essa camisa é muito foda, velho. There's an explanation for this. They mostly come at night. Mostly. Gente, será que é difícil fazer uma camisa que não é tão foda, velho? As camisas da Nerd ao Cubo nunca me decepcionaram. Nenhuma delas que eu tenho, eu tenho, acho que, umas 9 Nerd ao Cubo e todas foram muito fodas. Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando todas elas pra vocês, beleza? E agora, como toda caixa da Nerd ao Cubo, sempre tem um famigerado broche. I want to believe. E chegando no final, gente, eu deixei por último, mas claro, é sempre o mais interessante, mais legal e mais foda pra caralho. Chegaram duas coisinhas aqui, que são as duas últimas da caixa. Essa caixa parece que eu acho que veio um pouco menos de itens, porém... Porém, todavia, entretanto, dois itens que vão vir aqui pro meu cenário. Claro que eu tenho que ir arrumar uma iluminação pra ele, porque essa iluminação tá uma bosta. Gente, olha o que que veio nessa caixinha aqui. Quem sabe o que que é ele? Quem sabe quem que é ele? Quem adivinhar quem que é esse bichinho aqui, vai ganhar um salve no próximo vídeo, hein? Só uma dica pra vocês. Ele quer dominar o mundo. Vou até deixar ele aqui. E o último item da nossa caixinha não poderia ser diferente. Um item foda pra caralho, que é... O inimigo de Space Invaders. Gente, olha que bonitinho esse bonequinho do Space Invaders, gente. Quem lembra? Aquele joguinho que você ficava dando tiro pra cima, e esses bichinhos ficavam descendo lá, fazendo zigue-zague até te matar. Tão, 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 tão. Mais um item para o meu cenário lindo, maravilhoso. E um extra aqui, gente. Sempre as caixas da Nerd ao Cubo, elas viram alguma coisa, tem algum desenho bacana. E saca só a caixa desse mês. É um cenáriozinho do Space Invaders. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Se possível, deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? Fala o que você achou dos itens. Se vocês querem que eu traga alguma caixa diferente da Nerd ao Cubo aqui, também pro canal. E, claro, clique aqui nessas recomendações de vídeos que vai estar aparecendo na tela em algum lugar aqui. Se inscreve no canal numa bola que tem algum lugar aqui na tela, beleza, gente? E é isso, então. Até mês que vem com mais Nerd ao Cubo. Valeu, falou e até o próximo vídeo.